Ae galera, é o Jeff Surf da loja J.A.N. Surf, Jardim Fortaleza, Guarulhos, São Paulo. Estamos localizados na rua Roberto Magalhães, número 82. Venha conosco, camiseta da Catron, lindas estampas aqui ó. Gangster, Catron, camiseta regata, camiseta da Eco, camuflada, emborrachada. Gangster, Fatal. Bermuda de praia, short de praia aí ó. As boné, Catron, Federal Arte, as meias aí ó. Beleza galera? Ae. 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 Beleza, pessoal? Um abraço. Tamo junto.